Então, amei que vocês ficaram curiosas com as coisas aqui dos Estados Unidos. É engraçado porque o pessoal vai falar Ai, não tem como comer comida direito aí, não tem arroz e feijão. Gente, para! No Publix tem tudo. Tem arroz, tem feijão, já compra uma panela elétrica já pra fazer o seu feijão, compra uma rice maker pra fazer o arroz, tempera o frango e taca arroz e feijão nas crianças, todo dia. Os meus filhos comem arroz e feijão todo dia, não tem essa coisa que, ah, aqui não tem arroz e feijão. Aqui tem até coração de galinha, tem picanha, o corte picanha no Publix. Meu, para, né? Então, a promoção do Publix é sempre muito, muito boa. Você compra um, ganha um de graça. Há várias coisas, você compra uma box, um negócio de cereal imenso, ganha um de graça. Minhas mães com filho ficam super perdidas, mas eu tenho o pediatra brasileiro formado na USP, que eu amo. Se vocês quiserem um contato, me avisa, manda mensagem aqui. Muito, muito legal. Super recomendo. Uma dica muito boa antes de ir pra festinha de aniversário, que a família não é brasileira dar comida pra criança, porque vão voltar morrendo de fome. O pessoal aqui não é igual a gente, que a gente até guarda, né, o apetite pra ir pras festinhas. Chega lá, se mata no salgadinho, toma cerveja, é brigadeiro, é bolo, é isso, é mesa de doce. Gente, aqui é o seguinte, é umas bolachinhas goldfish, é saquinho de batata e só. A criança, meus filhos, quantas vezes eu fui buscar a Samanta, que adora um arroz e feijão, só come comida, comida mesmo, ela odeia besteira. Ela entrava no carro passando mal, passando mal de fome. Gente, dá comida pras crianças antes de mandar pra festinha. É só num salgadinho, na batatinha e rapa. Não tem buffet, não tem nada. Essas dicas é pro pessoal que tá mudando pra trabalhar no Midwest Dental, que é essa empresa que tá contratando muito brasileiro, muita família mudando pra cá.